Pensei que seria bem mais fácil do que já passei Eu sei que um dia vou viver melhor que imaginei Senti uma vontade de correr e poder esquecer De viver e saber que agora eu sei melhor do que já fui Do que serei, do que pensei Quis fugir do mundo e esquecer o estar aqui Mas pensei que existe alguém no mundo além de mim Além de nós, além do que eu posso ver Além de mim, além de nós Além do que eu posso ver Agora eu sei o que de fato aconteceu Pra eu estar aqui E sentir cada detalhe de um amor que nunca compreendi E contar para o mundo e pra quem quiser ouvir Que existe sim Alguém maior, alguém além de mim Além de nós Além de nós Além do que eu posso ver Além de mim Além de nós Além de nós Além do que eu posso ver Além do que eu posso ver Além de mim Além de nós Além do que eu posso ver Além de nós Além de mim Além de nós Obrigado.